Fala meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que o Solman na área, método Solman, vamos pisar na cabeça da FCC. Galera, vamos ver aí uma questãozinha sobre a parte de regra de três simples. Veja lá o que é que a questão coloca. Certa quantidade de ração é suficiente para alimentar 15 cachorros durante oito dias. Considerando que o canil recebeu mais cinco cachorros e que cada um consuma a mesma média diária de ração consumida pelos 15 demais cachorros, o total de ração que havia no canil seria suficiente para alimentar os 20 cachorros por no máximo. Galera, eu estou relacionando a quantidade de cachorros e a quantidade de dias que dura a ração. Ele diz que se eu tenho 15 cachorros, a ração vai durar oito dias. Beleza? E aí ele diz, se eu agora alimentar mais cinco, ou seja, 20 cachorros vai durar quanto tempo? Não sei. Vou chamar de X. Galera, toda vez que você pegar uma regra de três, não vai fazer logo cruz credo não, multiplicar cruzado. Tem que primeiro analisar se a regra de três é direta ou inversa. Gente, se eu tenho mais cachorros para comer, a ração ela vai durar mais ou menos dias? Menos dias. Claro, gente, se eu tenho mais cachorros, tem mais faminto comendo, a comida vai acabar mais rápido, ou seja, vai durar menos tempo. Então, se um aumenta e o outro diminui, a regra de três é o quê? Inversa. Gente, toda vez que a regra de três for inversa, você vai multiplicar lá, 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 lado, lado. Se for direta, cruz credo. Por exemplo, se fosse quantidade de comida e quantidade de cachorros. Quanto mais cachorros eu tenho, de mais comida eu preciso. Só que aí está analisando a quantidade de cachorros e a quantidade de dias que vai durar a ração. Então, ó, é só fazer vinte vezes x igual a quinze vezes oito. Vinte x, ó, quem é quinze vezes oito? Cento e vinte. Ó, é só passar o vinte dividindo. Cento e vinte dividido por vinte, ó. Quantos dias? Seis dias. Seis dias aí, letra E. Então, galera, vi uma regra de três simples, né, que é quando eu tenho duas grandezas. Analise primeiro se é direto ou inverso. Cachorros e dias, pô. Mais cachorro pra comer, a ração vai durar menos. Se um aumenta o outro diminui, inverso. Inverso você multiplica assim. Lá do lado. Se fosse quantidade de cachorros e quantidade de ração. Quanto mais cachorro, mais ração. Ia multiplicar cruz credo. Cruzado. Beleza? Um beijão. Fui. Vem com o método só, mano. Fui. Fui. Vem com o método só, mano. Vem com o método só. Vem com o método só. Willi.